Olá, seja bem-vindo ao canal da Paraná Drone, hoje iremos sobrevoar a cidade de Carambeí nos Campos Gerais. Vamos começar o vídeo aqui pela Avenida dos Pioneiros percorrendo até a rodovia PR151, retornando pela Avenida do Ouro, após isso iremos mostrar também o Parque Histórico de Carambeí e a nova sede administrativa da cidade. Carambeí possui apenas 26 anos de emancipação política, fica localizada a 15 quilômetros de Ponta Grossa a uma altitude média de 1.120 metros do nível do mar, possui uma população aproximada de 25 mil habitantes. A cidade foi fundada em 4 de abril de 1911 por um grupo de imigrantes holandeses e desenvolveu-se a partir da Cooperativa Batavo, atual Cooperativa Frisia. A história do município começa no início do século XX com a chegada de imigrantes holandeses oriundos das províncias da Holanda do Sul e da Frisia, imigraram para o Brasil e estabeleceram-se na antiga fazenda Carambeí, formando um povoado designado com o nome de Vilarejo Carambeí. Chegaram na região em abril de 1911, encontraram outros grupos de imigrantes que estavam construindo uma ferrovia para a empresa Brasil Highway Company. Este é o Parque Histórico de Carambeí, é um museu a céu aberto inaugurado durante as comemorações do centenário da imigração holandesa em 2011 e ocupa um terreno de 100 mil metros quadrados. Foi construído com o objetivo de resgatar e preservar a memória cultural deixada pelos imigrantes holandeses. O parque está dividido em cinco alas, a Casa da Memória, a Vila Histórica, o Parque das Águas, o Centro Cultural Amsterdã e o Centro de Exposições. A CIDADE NO BRASIL A economia do município de Carambeí está ligada ao cooperativismo e é baseada principalmente no setor agropecuário, sendo a produção de leite e seus derivados uma das principais atividades econômicas. Sua posição estratégica, bem no meio do antigo caminho das tropas, permitiu que Carambeí se desenvolvesse como um grande polo produtor de laticínios, sendo hoje uma das maiores bacias leiteiras do Brasil. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí, o que você achou da cidade de Carambeí? Deixe nos comentários a sua opinião. Não se esqueça também de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like se gostou do vídeo. Siga nosso Instagram e nossa página do Facebook. Um muito obrigado e até o próximo vídeo.